Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Então demorou mano. Bagoinha doida. Bora, 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 bora. Liga esses caras na polícia. Liga esses caras aqui. Bora, bora. Aqui mano, ó. Tá vendo? Tem um quartinho lá, tá vendo? Bora. Vai, 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 vai. Ó, devagar. Devagar. Sim, é, DT. Mano, fica atento aí com os lados. Fica senta com o lado aí. Vai, Paulo. Ô, Japa, cuidado, cuidado. Mano, os caras estão armados também, velho. Eu vou abrir e vocês entram. Peraí. Calma aí. Vai, 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 Japa. Vai. Vem aqui atrás do carro aqui. Isso, isso. Peraí, peraí, peraí. Eu vou tirar minha blusa, velho. Peraí, peraí. Tem alguém aí? Vou tirar minha blusa. Segura aí, mano. Eu abro a porta. Vamos lá. Japa, do lado da porta. Japa, do lado da porta. Vai, vai, vai. Ai, velho. Abre, 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 abre. Abre, 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 abre. Abre. Correram, pularam. Lucas. Lucas. Você está bem, mano? Você está bem, mano? Vocês procuraram? Não, cara. Mano, você está bem? Calma aí, mano. Lucas, está bem? Está bem, mano? Te machucaram. Esse corte aqui, mano. Mano, olha o faca, velho. Ele estava usando para torturar ele, velho. Vamos, vamos, vamos atrás dele. Lucas. Lucas. Vamos matar as escaras. Não. Vamos. Vamos, vamos, vamos com calma. Ah, lá, 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 lá. Vai, 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 vai. Peraí, ó. O DT. O DT. O DT. O DT. Deixei, ele é gordinho, pode pegar ele. O DT. O DT. Ele está levando. Vamos pegar o outro. Mano, já era o DT. Vamos pegar o outro. Mano, ele deve tá cansado velho, ele deve tá cansado mano, vamo de boa, eu tô cuidando do seu lado japonês Aí japonês, parou, 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 você tá bem japonês? o cara também também cara tá bom parou mas vamos levar ele vai lá para a tiverem também japonês dá um pôr noz mano mesmo o jogo nele o outro já era cuidado cuidado já tá engatilhado bagulho aqui ó não tenta fugir não pô se ele fugir mano é tiro nele o japonês pega aí e vai ali no canterinho vai ver agora tem que contar para nós tem que contar o cara ela falou que você não reagir porra vai na sua velho vai caralho é o maluco vai e aí mano leva ele no quartinho aí ó sim mano sabe sim vai mostrar em você agora quem que é o cara vamos saber quem é esse pilantra aí ó você não é o cara o cara que chamou de talarico aí mano como assim se sequestra o lucas mano vem fala vai fala aí pô é mudo é você mesmo rapaz ué mano não tá traindo sua mulher não velho tá louco eu não traí a mulher dele foi ajudar ele mano fui ajudar ela que foi o cara tava ajudando sua mulher lá caralho você vai fazer isso aí vai ser o seguinte mano vai ser o seguinte ou você fala onde tá o outro kdt e a gente solta você não vai ver a luz do dia vai vai eu sei chá onde onde ele tá então o gatilho tem aquela dt lá na onde a meta santa cristina eu sei onde é paulo que horário mano umas duas horas duas horas do que duas horas da tarde mano vamos pegar não calma irmão vamos pegar vamos pegar velho vamos pegar esse cara vai solta ele mano vai solta vai solta não solta não porra vou matar esse maluco não mano não é assim velho a gente tá no tanto nosso direito vai vai mano ó não é talarico não mano tá louco vai 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 ó ó de boa hein tudo que vai não fala nada pra ninguém tô acessado hein e aí mano e aí mano vamos amanhã ou não vamos vamos ter que ir lá mano e aí paulo chegamos aí aqui com o loteamento é aqui mesmo cara falou agora onde tá uma arma seguinte tá aqui e guarda ela aqui né mano tem morador pá aí ó motinho ficou zero agora hein mano porque a bala 2015 é lá vai lá vai lá vai lá não dá tempo mano aí mano pode ficar tranquilo velho primão recupera sua dt hoje o maluco parece tá lá embaixo vendendo a dt tá ligado não vai pegar o mano paulo não vai lá pegar esse cara vamos vamos de carro aí comigo paulo deixa ele de moto luquinha se acontecer aí conseguir fugir com a dt mano não deixa vai atrás fica com a moto beleza baixa do tenente pipa que tá feio pra caralho rodinha agora ó vale o que é um certo conta agora na app demorou vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá seguinte mano maluco deve tá lá pra baixo vamos 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 ver o bagulho aqui mano vai pegar esse cara vamos pegar velho se roubar vai matar ele devagar vamo lá tio vamo lá mano lá tá lá mano vai dá pé tá mediando vai maluco tá me jogando Vamos no capô, cadê o DT, calma aí, que que eu fiz caralho, cadê o DT, vai mano, lembra de mim não, calma aí mano, lembra de mim, calma aí mano, lembra de mim não mano, não lembro, o cara do racha velho, você catou o DT mano, hein, vai, você fugiu, eu vou atirar mano, vai fugir não, cadê o DT, eu já vendi porra, como assim você vendeu o bagulho que não é seu, não, calma aí, vou atirar, seguinte, você achou que sequestrou eu, mas sequestrou meu primo, mano, velho, eu não sabia o que eu tava fazendo, não, já era, vamos sequestrar você agora também, não me mata caralho, fica de boa mano, fica de boa, ô Luquinha, seguinte, pera aí mano, vou acertar com ele aqui, Luquinha, seguinte, mano, já era só DT velho, ó o seguinte mano, pega minha moto pra você, paga, só DT valia uns 5 mil mano, não, beleza, demorou, demorou, eu dou um jeito, já era, já deve tá despenado agora, não, pode ser, não, sem mancada, não, relaxa, pode ficar com a minha moto, não, beleza, beleza, manda os documentos pra mim, não, eu transfero tudinho mano, ô mano, mil perdão, eu não falei pra você que eu postei o racha mano, não, relaxa, faz o seguinte mano, ai, beleza mano, valeu tio, ah, vamos lá junto, vamos lá junto, dá um pau, ai tiozão, vamos achar um lugar, um lugar vazio aqui pra dar um fim nesse cara, beleza? Ô tiozão, abre aqui pra mim né tio, vamos lá tio, agora dá um fim nesse cara mano, o cara vendeu o DT velho, não, não, ó, foi o seguinte, eu dei a minha moto pra ele mano, mesmo valor, ele aceitou de boa, já tava querendo vender o DT mesmo, Mas a gente tem que achar essa DT mano, não, não adianta, já dá até desmontada já velho, que merda mano, tá ligado, vamos lá, vamos levar ele lá pro matinho lá, não mano, vai dar um fim nesse cara, faz o caminho aí mano, é, pode subir aqui ó, Olha ali tiozão, olha ali ó, esse fim de rua aqui ó, pegar o cara aí, é, aqui mesmo, aqui não vai dar fim no corpo mano, eu vou conversar com o Lucas, vai tirando o cara aí, tira o maluco aí, se ele tentar alguma reação eu vou dar tiro, vai, não, não vai correr não, se ele correr ele já sabe o dele mano, eu vou dar tiro ó, seguinte, fica quietinho aí, vai, 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 Luquinha, seguinte, chega aí mano, já falei, vai ficar com a minha moto, beleza, de boa, demorou, Seguinte, olha isso aí, dá um, dá um fim na minha arma mano, guarda lá aqui de esconderijo lá nossa firmeza, falou mano, lá lá, depois vou passar na sua casa pra dar o recibo pra você, beleza, é nóis mano, Seguinte mano, leva ele aqui ó, no canto aqui ó, o que vocês vão fazer mano, fica de boa mano, fica de boa, o que você acha Paulão, mata ele ou não mata? Mano, eu acho que... Por que você sequestrou nós mano, você precisa tanto de dinheiro assim? Precisava velho, precisava, 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 só aposta caralho, eu preciso do dinheiro, o maluco apostou a moto aí comigo, você quer o que? Ah mano, não, então vamos matar ele não mano, fica a faca aí mano, não mano, não mano, calma aí, não, pera aí, se não é liberar o C, não vai liberar ele não, não mano, calma aí mano, Ah mano, o que que nós vai fazer, vai matar ele mano, nós vai ser pior que ele, não mano, não, pera aí, só o dedinho então, não, vai tomando o cu mano, não, pera aí, pera aí, não mano, esse dedo aqui ó, não pode, esse dedo pode, esse pode? Não, 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 me tirou mano, do pé então mano, vou tirar do pé, vou cortar o pé fora, vou cortar o pé, tiraram o dedo meu? Não, já tiraram, já tiraram, e agora? E agora mano? Pega o cabo de vassoura, deixa o cabo de vassoura aí, pega o cabo de vassoura aí, vamos jogar dentro desse bueiro aqui ó, não mano, é muito fino? Você sabe nadar, mano? Nadar na bosta? Se você não souber, você vai nadar agora, mano. Não sei, cara. Nunca nadou na minha vida, mano. Vai aprender. Mano, aqui, ó. Não, aqui, mano. Pode fazer isso aqui, ó. Isso é muito fino, mano. Você é louco? Tem que ver o tamanho. Do tamanho do meu, pô. Não se mexe aí, não, mano. Vai dar o fim no você ainda. Aí, mano. Isso aí mesmo, mano. Caralho. Isso aqui mesmo, mano. Isso aqui mesmo. Não, mano. Mano, sai. Não. Não, então mata ele logo, mano. Não, vira caralho. Não, não. Ah, mano. Não, vamos matar ele, não, mano. Vamos matar ele, mano. Não, mano. Calma aí, mano. Ô, ô, ô. Ô, o cara fez, ó. Mó atrapalhada, mano. Ah, tio. Não, libera ou não libera? Mano, tio, vamos liberar, mano. Vamos embora, sossegado. Ai, mano. Sei lá, mano. Vou dar um bom exemplo. Já vendeu o DT? Já era, né? Já. Cadê o dinheiro? Você tava ali que você vendeu. Você tava com dinheiro. Você precisava pra quê, mano? Você precisava pra quê esse dinheiro, mano? Eu apostei, velho. Apostou no quê, mano? Eu apostei no bingo. Porra, velho. Mano, aí, bingo é foda mesmo, mano. Bingo é foda mesmo, hein, tio? Ah, não, tio, desculpa, velho. Não, velho, na moral, velho. Não, dá um abraço aqui, coletivo, aqui, mano. Não, foi mal, velho. Isso aí, velho. Isso aí, velho. Bingo é foda, velho. Não, pode ir, mano. Pode ir, mano. Obrigado, cara. Ô, tem como dar um carona aqui pra ele aqui? Obrigado, mano. Beleza, vamos embora lá, mano. Cadê a faca aí? Ih, mano, pode ver isso aqui fora. Não, isso aqui é boa. Aí, tio. Ó, falando nisso. Ô, Paulão, vamos pro bingo? Ah, vamos, mas demorou. Mano, eu sei um jogo de agola lá, mano, que tem altos prêmios, mano. Puxa, demorou. Onde que é esse bagulho aí? Vamos lá, mano. Vamos ver se não consegue escolher uma moto nova pra mim lá, velho. Demorou, mano. Entra aí, seja bem-vindo aí, tio. Ô, obrigado. Ô, você deixa ele lá na casa dele, beleza? Demorou. Tio. Obrigado mesmo, velho. É nóis, mano. Desabençou, velho. Vamos lá. Vamos lá. E aí, mano, fica pegando. Ah, mano, então, velho, você tá ligado, o Renato? É. Eu emprestei a moto pra ele lá, ele fez uma cagada aí, se envolvendo umas treta com os caras aí, e os caras deram fim na minha moto, mano, na minha DT. Aí ele inventou aí de dar a moto dele pra mim, tá ligado? Só que... O que é essa aí, rapaz? Então, ele deu uma fã pra mim, velho, uma bosta, eu comprei essa moto aí, mano. Pelo menos, pelo menos é uma moto massa, né? É uma bosta, não anda nada, mas... Mas e agora? Como é que a gente vai resolver esse rolê? Ah, você tá ligado, né, velho? Você acha que eu vou deixar barato? Os caras me sequestraram, velho. O cara falou até que ia me estuprar quando eu tava no cativeiro, velho. Você acha, mano? Não, você não vai ficar assim, não, mano. Renato, eu acho que tá barato isso aí, ó, me dando moto aí e tal. Pô, não pode ficar assim, não, mano. Ele vai ter que passar pelo menos o que eu passei, senão o bagulho vai ficar louco, velho. Falou? E o que você tá querendo fazer, mano? Você tá ligado, né? Você não vai pegar esse cara aí, ó. Você não vai matar ele. Isso aí. Demorou. Não, pode deixar que já resolve, já. O idiota deixou comigo. Nesse. Ah, até que enfim cheguei hoje em casa. Xixi um Power Rangers. Depilar minha perna. Deus, cansaço. Só que minha mulher tá em casa. Querida, cheguei. Vai lavar a marmita. Agora é a hora do acerto de conta, mano. Vai, caralho. Vai, caralho. Vai, 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 vai. Não sei. Não é porque você é meu primo, não, que vai ficar barato, mano. Senta aí, senta aí. Ah, mano. Fica na pinta. Ai. Ai, mano. Parou, parou, parou. Tenta fugir, você já era, mano. Só porque você é meu primo? É, mano. O que eu fiz pra vocês, velho? Você sabia o que você fez, maluco. O que eu fiz? Você sabia o que você fez. Não vai tirar em mim agora? Eu quero tirar. Vamos ver o que não vai fazer com esse maluco aí. Eu vou só me levantar. Tá soltando. Ué, mano, acho que não tem ainda Tá bom, mano Tá bom, eu vou ficar na mina Tô amanhã Meu Deus, onde eu tô, véi? Meu Deus, será que vai pegar a torre? Sem torre, véi? Tem que ligar pra alguém Vou esconder aqui Que depois eu vou ligar pra eles O que vocês vão fazer? Mano, o que que é isso? Deixa cair, senão você é o mais importante Meu Deus É pra mim comer? Ó, não vem lá aqui não, maluco Nossa, Lucas, o que aconteceu, véi? Que é a nossa amizade, mano? O que que você vai fazer com essa espada aí, véi? Você tá vendo como é que ela tá? Nossa E aí? E aí, você vai tirar a racha com a minha moto de novo? Não, mano Vai ter chagado de novo? Ó, véi, eu te paguei, véi Eu te paguei, mano Você me pagou, mano? A CG? Você tá me tirando, né? Ué CG é melhor que dois tempos, véi CG? Até parece Já viu o que isso aqui faz com o olho, já? Nossa O que que vocês vão fazer comigo, véi? Que perinho Vai até fazer transplante depois E essa banana aí, o que que é? A vida não vende teu olho Cara, eu no Mercado Livre deve dar uns 3 real Que que é isso, véi? Que doem, cara Já tomou uma neta, já? Eu tô me amando o saco uma vez, mano O endereço mesmo fazendo negócio Com esse currumbado que o olho, né? Aqui, ó Aqui é sem serra, mano Vai ser massa Mano, deixa eu em paz, véi Tá bom, véi Eu vou fazendo aqui O que que vocês querem comigo, véi? Vocês querem passar o que você passou, véi? É isso? Passar o que eu passei? É Você vai passar pelo menos 3 vezes mais do que eu passei Mano, já tá o corpo todo doendo, véi Você já era, mano Calma, calma que nós nem começou ainda Calma que nós nem começou ainda Você não conhece aqui, filho Eu não vou precisar fazer não Você não conhece Ai, meu braço, véi Você vai escapar Ele acha que vai escapar daqui Ai, meu braço, véi Você não conhece o meu irmão? Ai Você não conhece o meu irmão? Ai, ai Fica Ô, parceiro O que aí, mano? E aí De boa, cara? De certo mesmo Boa, uma moto top, véi Uma top Muito legal, hein, mano Tô rico agora, né? Ah, mano Ganhei no guinco, né? Olha que fideiro Uma hora eu sabia que ia dar certo, cara Top, hein? Pô, aquela fita lá onde os caras sequestrou o C O que que rolou lá, véi? Vamos roubar isso aí, mano Não, já tá resolvido, mano Aconteceu o seguinte Eu postei a moto com o aluno lá embaixo Aí ele perdeu Só que daí a moto nem era dele, tá ligado? Aí, tipo Eu acabei levando a moto embora Ele veio atrás de mim Aí, tipo Os parceiros dele queriam me matar Pô, ele falou Não, mano Vou deixar o cara viver aí Deixa ele ir embora Levaram até ele em casa, véi Você acredita? O cara falou O C, mano Aí eu fiz o quê? Eu comprei essa moto pra dar presente pra ele, mano Nossa O cara merece, né, mano? Eu tô cheio da grana agora também Que se foda Certo, cara Certo Ah, eu vou ligar Ai, com o primeiro número Alô, Douglas Mano, me sequestraram, véi Me ajuda aqui, véi Mano, eu vou mandar a localização aqui pra você, véi Me ajuda aqui, mano Os caras tá em dois, véi Cuidado, véi Vem com alguém Mano, vem com qualquer arma, mano Que você conseguir, mano Alguma coisa Tanto faz, mano Mas vem, véi Pelo amor de Deus Vem me salvar, véi Vou mandar a localização aqui pra você Demorou, mano Beleza Falou, falou Manda aí Cara, você vai ter que me ajudar, mano Sequestraram aquele maluco lá, véi O cara que eu vou dar É, eu comprei a moto, mano Caralho, vamos ter que salvar aí, véi Vamos atrás, vamos atrás Deixar aqui pra pegar a localização Ai, mano, o que eu faço aí, véi Minha perna Mano, não aguento mais aí Esse lugar do caralho Meu Deus, Douglas Mano, Douglas, véi Me ajuda, cadê Você veio com alguém, véi Não, então Tá vindo reforço, cara Você pegou a arma dos caras, véi Eles iam atirar meu olho com isso, véi Sério, cara Mano, meu Deus Ué, que porra é essa aqui, mano Não, mano Parece que eu já te vi algum lugar Não, mano Não, mano Mata ele, não, mano Nossa, eu sei que Eu sei que fez a porra do sequestro Não, véi Não, mano Não, véi Não, véi Não, véi Não, véi Não, véi Não, mano Não, véi Não, véi Não queria se vingar, mano Agora é hora Mano Mano Não, véi Não, não Tá bom Tá cara pro chão Não Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui Tá ali embora, véi Já era Tá olhando o pulso Deu um tiro no carro Vocês são matadores agora, véi É isso Cala a boca Não, mano Que baço, mano Não, mano Calma Vixi, caiu a espada em cima do cara, mano Nossa, malvado Você pode arrancar isso aí Desimpala aí, desimpala aí, véi Vai Vixi, sangue, coração Nossa, saco de sangue, véi Você que vai limpar, mano Ah, vai ser Você que vai fazer essa história aí de vingança, caralho Você que atirou no cara, mano Foda Não tá me ligando Eles vão descobrir o celular, véi Mano, o que que é você? Eu sou o Kaique, mano Amigo Amigo do Douglas Amigo do Douglas Mano, fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta, véi Fecha a porta Eu vou fazer o seguinte, mano Eles, eles O irmão dele foi jogar o corpo, véi Mataram o Douglas, véi Puta que pariu Mataram, mano Puta Fica aí escondido que eu vou chamar ajuda Eu vou chamar eles Aí você rende pra me pegar a arma dele Filho da puta, do caralho Não, fica lá atrás da porta Aí você rende ele Eu vou chamar ele Lucas, mano Vem aqui, Lucas Lucas O que que você quer, mano? Vem aqui, mano Vem aqui, caralho, véi Eu quero fazer algum bagulho com você, véi O que que você quer, mano? Vem aqui, mano Ó, tá doendo minha perna aqui, véi Tá doendo a tua perna? Tá doendo a perninha? Você vai ver o que eu vou fazer A hora que eu entrar aí, maluco É, mano Então vem aqui, então CC é o bom pra quebrar ela Vem aqui, encara eu de frente Mano Você sem arma é um merda, véi Você lembra da espada? Será que eu vou fazer? Ah, pode vir Vem aqui com aquela espada então, tio Vem aqui então, tio Você é louco? Não, mano Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Tio, segura ele Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, tio Eu vou lá ver quem tá aí Palhaço do caralho Tá acontecendo aqui Segura ele aí, mano Segura ele aí Tô deixando Eu vou atirar nesse cara, véi Vem, tio Foi mal Mano, cuida dele aí, véi Pega ele, fala ele Aparece aí, cuzão, aparece Ah, viado Aparece Bosta Filha da mãe Caralho Caralho, tá bagulho Filha da puta Tô recarregando, hein, mano Espera aí, mano Ele fugiu, tio Ele fugiu Ele fugiu, mano A polícia, véi A polícia Mano Luquinha Eu vou Vai ter volta, véi Vai ter volta, vai ver, maluco Vai ter volta, véi Vamos, mano A polícia vai achar o corpo Caralho Caralho, mano Vamos, mano Bora lá Porra, é tal mesmo, véi Caralho, a polícia, mano Vamos embora, pô Bora, bora Nossa, tio Acho que a polícia não tá atrás não Olha ali, olha ali naquele poste ali Acho que a polícia não A polícia, você viu, mano Invadiu lá, véi Eles iam jogar o corpo em cima de nós, véi Nossa, mano Ai, tio Valeu, hein, mano Pô, mano Os Douglas morreu mesmo, hein, véi Nossa, mano Nem fala, véi Caralho, tio Bosta E aí, véi E agora? Vamos atrás deles ou não vamos? Vamos atrás deles Meu tio, pera aí Que o Douglas tinha um bagulho pra você Que ele queria te dar de presente Antes dele morrer Como assim? O cara não tinha nada, véi Não, ele ganhou num Num bingo lá Que ele apostou E E Comprou um presente Pra você, lá Eu apostei, véi Apostou no que, mano? Eu apostei no bingo Putz, mano Aí, bingo é foda mesmo, mano Num bingo? Ficou rico? Ficou rico, mano Nossa, mano Sério? Verdade E morreu Caralho, véi Ele morreu tentando me salvar Eu vou vingar ele, mano Isso é mancada mesmo Mas beleza, tio Eu vou lá tomar um banho Certo? Firmeza, então Falou Minha senhora trincou tudo, véi Nossa, minha senhora trincou tudo, véi Vai demorar mais quanto tempo, será? Eita porra Eita porra Que que é isso, véi? Aí, tio É um presente pra você Esse é o presente dele? É Caralho, mano Que cara, mas pão duro, véi Uma XJ6 O cara ficou rico me dar uma XJ6, mano Pois é Caralho Nossa, mano Eu vou até desconsiderar ele agora, mas fazer o que, né? Já que eu ganhei Eliminador de rabeto e tudo É, passei ali e coloquei Estava sem Ah, você colocou? Coloquei Mas aquele ali é proibido, não é? Ah É que o helicóptero pega Ah, o helicóptero pega, não O helicóptero pega Tá de boa É Ah, eu acho que essa daí dá, hein, tio Completinho, ó Mas por que ele fez isso por mim, véi? Ah, ele gostava de ser, cara Você poupou a vida dele lá Nossa, é mesmo, hein, mano Então Mano, ó XJ6 O cara é pão duro mesmo, hein, véi É, mas tá bom Acho que aquela lá Pega aquela moto Que o cara tinha lá, né? É, mano Você viu a moto dele na garagem, véi? É uma 1200, véi Nossa Eu acho que essa aqui dá conta Vixe, mano Eu vou Você vai querer uma carona lá, ou? Não, mano Fica de uns trocados Aqui vai de busão Vai de busão, não? Beleza, então Não vou nem falar nada Caralho, véi E o documento dela? Tá com você? Nossa Valeu, véi Nossa, mano Valeu, Douglas Nossa, esse é É, 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 é Mano do céu Calho, véi Calma, nessa coisa Acho que eu peguei umas caras de boa Ah, caralho Aí, Douglas Vou te vingar, moleque Vou pegar os dois, véi Vou procurar agora aquele mano lá, véi Um dos dois, véi A casa é aqui por perto Significa que eles estão por perto, véi Eu vou procurar esses porra louca do caralho Cadê esses monos, véi? Jovem não, véi Cadê esses porra, véi? Olha o que eu acho Eu nem sei o que eu vou fazer, véi Cadê, cadê? Vê, véi Caralho Só tô procurando há muito tempo, véi Será que eles estão lá pra avenida, véi? Adeus, mano Adeus, mano Aqui eles estão por aqui, véi Cadê, cadê? 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 Cadê, caralho Cadê, caralho Cadê, véi? Cadê, véi? Tá falando a azuleira Eu vou achar um C ainda, véi Não vou achar um C ainda, véi Olha lá, a Marcelino Olha lá Maticida ali tá falando que é que... esi Olha o Mike ali Ô B Bom mano? Bom mano E aí? Beleza Bom? Vixe mano, chega aí velho Bom? Caralho, cocô o cano mesmo Ah, tem que ser né velho Então mano, seguinte Vamos botar a mão no ouvido nessa porra Seguinte mano, aconteceu uma cena aí comigo mano Acho que você não tá ligado velho O maluco aí sequestrou eu, tá ligado Um amigo meu foi ajudar velho E acabou matando ele, tá ligado Eu pedi pra você dar uma ajuda só pra procurar ele Ele tá rodando por aqui, já ouviu falar Vamos lá Assim, ele é perigoso Toma cuidado, tá ligado Você tá armado aí mano? Tô velho Tá armado? Tá aqui Firmeza tio Vai! Vai, 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 vai Pará! Para! 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 Vagabundo! Tô morrendo! Ô, pai! Atira aí! Manu de guerreira-tiringa, de combinaia Tira! Tira, 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 tira! Tira, 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 tira Tira! Tô andra! Não é? Não é? Não é? Não é? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Mano céu Eu descobri onde ele ta vei Ó Vou seguir ele agora Ta subindo a mata Essa moto ainda soa ruim de curva Mano Mano lá Para! 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 E aí E aí Para! Isso é ruim de curva, né? Ataque ele vai me ouvir Nossa velho Eu vou pegar ele Você vai pagar por tudo que você fez Bora Nossa velho, essa tem curva Vou tentar derrubar ele Encosta, encosta Nossa, que curva é essa mano? Terra, encosta Para, você está tentando me derrubar Ele vai tentar me derrubar Ah, está me fechando Encosta, encosta 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 Seja um plano Encosta Se você ultrapassar ele vai me derrubar Eu vou fazer ele encostar Mas ele não vai muito longe Olha, está me fechando Ele vai muito longe Eu vou seguir acompanhando Ele vai muito longe Eu vou seguir acompanhando Ele vai muito longe Ah Oh Estar Ah! Vou te pegar! Me costa! Me costa! Me costa! Não dá para nem chegar perto, não deixa! Me costa! Vou pegar, rapaz! Bosta! Vou pegar esse voluco, velho! Vai pagar por tudo! O que ele está fazendo? Para, 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 para! Meu Deus, velho! Onde ele está entrando? Eu não posso deixar ele fugir, velho! Agora trancou! Para! Silêncio! Não se mova, velho! Onde você trouxe eu, caralho? Até que, enfim, ficou sem saída, né, maluco? Ficou sem saída? É o seguinte, velho! Você vai pagar por tudo agora, firmeza! Você vai pagar por tudo! O que você fez com o Douglas, velho? Era um cara bom, velho! Era um cara bom! Merecia! Merecia! Ele tentou me salvar, velho! É, mas ele me sequestrou! Vem! O que você fez com ele? Você matou, velho! Você vai morrer, mano! Você vai morrer! Sabe o que eu queria fazer com você mesmo? É dar um tiro na sua perna e você sai para o mato, tá ligado? Quero ver se eu ia sobreviver dois dias, velho! Olha, velho! O cara era bondoso! Ele podia ter te dado outra dessa, velho! Ei! Está arrependido? Fiquei sabendo que o seu irmão matou o meu amigo Mike, velho! É verdade? Eu matei o meu irmão! Você matou o seu irmão, velho! Você vai pagar por todos os pecados do seu irmão também, velho! Você me fez o mal, tá ligado? Desculpa, velho! Mas você vai morrer agora, velho! Não, velho! Bosta, velho! E agora, mano? Você vai me matar, velho? O que você acha? Calma aí, velho! Não, mano! Ainda existe o bem em você, velho! O bem é meu saco, mano! Você é louco! Vou matar então, velho! Tá pronto? Tô, velho! Mas não vai ter, mano! Meu último desejo é que você viva bem, beleza? Vai, mano! Mata ele, japonês! Não, não, não! Não, mano! Ele vai atirar em mim, velho! Calma, Lucas! Não atira nele! Calma, mano! Calma, calma! Não te libera se você for embora, mano! Acaba tudo aqui! Mas não vai ter volta, velho! Não vai ter volta, velho! Mano, se você atirar em mim, ele vai... Vai dar um tiro de espingarda em você, velho! Vai estourar em mil horas, velho! Você que sabe! Vai compensar pra você matar eu aqui e morrer? Outro dia nós se tromba, velho! Pode, pode, pode! Vai! Vai resolver! Abaixa aí! Vai, mano! Abaixa aí! Abaixa aí! Vai, vai! Continua mirando! Porque se ele acontecer alguma coisa, velho! Vai, mano! Não! Vai! Não! Nós não é assim, não! Pode ir, velho! Pode ir! Pode ir! A gente vai se ver ainda, velho! Eu sou homem! De palavra! Nossa, velho! Você me salvou, mano! Aconteceu? Como que você saiu do nada, velho? Mano, eu estou seguindo aqui há um tempão, escutei o barulho de tua moto! Mano! Ah, mano! O Paulo foi sequestrado! O quê?! O Paulo foi sequestrado, mano! Que bosta! Isso, mano! Onde? Onde ele tá? Quem sequestrou? Não sei, mano! Onde ele tá? Você não sabe nem onde ele tá! Não sei, mano! Só sei que ele foi sequestrado, cara! Será que ele tá naquele mesmo cativeiro? Provavelmente, cara! Seja o mesmo cara, cara! O mesmo cara? Mas o... O cara era o Douglas, mas... Se não era o Douglas? Quem é? Cara, então... Vamos comigo, velho! Vamos comigo! Não, cara! Eu não vou poder ir, cara! Por quê? E outra, cara! Eu tenho que voltar pra casa, cara! É quando você não puder ir lá em casa, cara! Mano, eu vou entrar no cativeiro sozinho, velho! Mano, dessa vez eu não vou poder, cara! Mano, lá é perigoso, velho! Se você... Não posso agora, cara! Se você quiser pra outro dia, mano! Mas aí hoje eu não posso, cara! Ah, beleza, mano! Você consegue, cara! Ah, será, mano? Lá é perigoso, velho! Eu consigo, cara! Tá, japonês! Valeu por ter me salvado, velho! Boa sorte! Obrigado, velho! Você consegue, cara! Obrigado! Falou, velho! Eu vou lá! Você viu a moto com o ganho do Douglas? Ô, mano! Toma aqui, mano! Ó, pneuzinho! Vou louco, mano! Eu tenho uma notícia pra dizer, mano! O quê? O Douglas morreu, velho! Ah, tá brincando! E o Mike também, velho! Nossa, eu quero o Mike também! O Fábio, o irmão daquele... Quem que matou esse cara, mano? O meu primo! Sério, mano? Ah, se eu souber, eu tinha matado esse cara! Não, mano! Se você atirasse nele, ele ia atirar em mim! Não, mano! Beleza! Fica assim, então, Japa! Valeu! Eu vou lá atrás do cativeiro lá com ele! Firmeza, então, mano! Falou! Isso não vai ficar assim! Eu vou salvar o Paulo! Ah, cheguei no lugar, velho! Nossa! Mas esse lugar não me traz boas lembranças! Tô sozinho ainda! Só que esse cara tá aí! Tá muito silêncio, velho! Caralho, velho! Eu aguentei ele sozinho! Vou por aqui! O que é isso? Ah! Ah! É uma folha! Mano! Onde tá o Paulo? Ah, isso é foda, velho! Você tá sozinha nos lugares! Vou ficar de campana! Aparentemente não tem ninguém na casa! Tem gente! O mesmo carro do sequestro! Ah! Ah, Paulo! Tá lá dentro! O que que tem aqui? Meu Deus O que que esse cara é, véi? Caralho Mano do céu Essas cordas devem ser pra amarrar os caras, véi Isso aqui Hum Isso aqui, credo Paulo, Paulo Tá lá dentro Paulo tá lá dentro Paulo Tem alguém? Tem alguém aí? Mano Nossa Caralho Caralho Olha aí, cara Quem é? Ah, é você É você Sai Não, não Não ah, ah, ah 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 désire ah 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 PAULA radul dominou colama vem, que eu vi isso pra ser ah 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 Mata! Mata! Calma! Já atinou, véi! Vamo! Vamo sair! Mano, você tá bem! Mano, ele me atingiu, véi! Não, mano! Eu levei um coro, véi! Não, mano, eu vou... Eu vou levar! Leva! Vamo, mano! Você tá bem, mano? Seguinte... Vai pra sua casa, véi! Eu vou encontrar um japonês! Vamo embora, vamo embora! O que é aí de porco, mano? De caralho! Não, você que é amigão do Renato? Eu sou, mano! O cara é um parceiro, o cara me salvou ontem lá, véi! Você é louco, mano? Amigo do Renato? É meu inimigo! É meu inimigo! Não, não, não! Não, não! Nossa, matagal da porra! Onde o japonês mora, véi? Ô, japa! Cheguei, véi! Mano, salvei o Paulo, véi! Ô, mano, que beleza! Adivinha quem era, véi? Quem era? Era quem é maluco? Que me chamou de talarico, véi! Só que adivinha, véi! O Paulo matou ele, mano! Na hora que o cara, tipo, tava me arrebentando, o Paulo deu um tiro, véi! Tá funcionando bem, mano! Vamo caçar? Vamo caçar, mano! Morou, mano! E aí? Que que tem aí? Javali? Ah, tem javali! Tem um pouco de massa! Caramba, mano! Hoje é um dia feliz, mano! Hoje é um dia feliz, mano! Hoje é um dia feliz, mano! Salvei! Me sentindo... Tá ligado? Pô, mano! Exato, véi! Mas resolveu os problemas lá de família, véi? Pô, mano! Deu tudo certo, véi! Pô, bora caçar que tá feliz, né? Fala, mano! Nosso lado tem javali, véi! Ah, mas vamo cercar aqui, mano! Porque... Eu quero caçar lagarto também! Lagarto! Gato! Bora, velho! Mas cê vai dar conta com essa faquinha aí já? Passei não, hein, mano! Ó, mano! Aqui é assim! Faz aí! Vamo ver! Ó! Ah! Nunca mais! Tá vendo? Ah! Se fosse um javali, já tinha ido embora já! É, sim! Ah, mano! Se for ver, mano, cê é o único que me restou, mano! Ah, mano! É a vida aí, mano! Tem o Paulo, né, mano? O Paulo, mas... Tá ligado? Mano, o Douglas foi! Tô triste, mano! Mano, tamo cuidado, véi! Mano, pô! Não tem ninguém, não, mano! Não! Fala pro bicho, véi! Onça! Aqui não tem onça! Tá ligado! Pede abacate, véi! Da hora! Mano! Larga! Lava essa porra aí, mano! Não, mano! Larga! Não! Tira! Coloca essa porra no chão! Bosta, véi! Calma, véi! Calma, véi! Tira! Eu jápolis não tem nada a ver, véi! Eu que sou o princípio! Que que você vai fazer com nós, véi? Fica aí! Fica aí! Calma! Certo! Fica aí! Fica aí! Negociar o caralho, eu vou pensar que eu vou fazer com você depois que eu terminar com ele, maluco Não, mano, vai negociar Não, mano, não, mateu não, velho, por favor Por favor, velho E agora? Por favor, mano E agora, mano? Você não falou que ia me matar lá atrás? Não, mano, foi mal, velho Não, mano, o que você vai fazer comigo, velho? Não, calma, velho Você vai me matar mesmo, velho? Não, maluco Não, mano, mano, vamos negociar, cara Negociar o caralho Chegou tua hora Japa Japa Meu Deus Não Não Ai, meu peito Meu peito Não 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 Tropeçou, viado Foi mal, Japa Não Obrigado. 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 Ai, mano. Ah, não. Eu vou até ligar pros meus amigos. Vou marcar um encontro pra ver se é verdade ou não, véi. Mano do céu. O Japa, véi. Será que ele tá bem? Eu vou lá. Vou marcar um encontro com eles. Eu tenho que ver se aquele sonho não era... Ah, eles aqui, mano. Nossa, nem parece, mano. Caralho, véi. Você tá vivo, mano. Caralho. E aí, Japa? Nossa, mano. Tô feliz pra caralho hoje, véi. Mano do céu. Tive um sonho... Um sonho não. Um pesadelo horrível, véi. Japa! Paulo, mano. Caralho. Cadê seu irmão, Fábio? Tá em casa lá. Tá dormido ainda. E o Mike? Você viu o Mike? Não vi, mano. Falou pra ele desde ontem. Posso sentar aqui, mano? Pega aí, véi. Pega ali, ó. Caralho, ainda bem que vocês estão vivos, hein, véi. Tá vivo, Guilherme. O que aconteceu agora, mano? Mas tá certo mesmo. Putz, mano. Ah, mano. Eu tive um sonho, tá ligado? Estranho, tá ligado? Que eu perdi um racha pra você, tá ligado? Só no sonho mesmo, hein, véi. E aí, você tava com uma pistola, mano, querendo me matar, tá ligado? O Jão, mano. Você falou que eu tinha talaricado o C, tá ligado? Não, mano. Sem mancada. E o Jão foi lá, mano. E você morre num sonho, mano. Não, e o C, Paulo? Fala, o Paulão também foi sequestrado. O Paulão que matou o Jão, véi. Nossa, que difícil. Tá tomando chato de fita com essa porra. Ô, mano, eu também sei que o irmão dele matou o C, mano. Nossa, ô, louco. Fábio tá nessas maldades aí comigo. Esse cara é foda mesmo. Eu sei também que o Luquinha matou o Japa sem querer, mano. Sem querer, velho. Sem querer, velho. Sem querer. Sem querer? Ah, não. Então beleza. Caralho, mano. Eu sonhei até que você me deu aquela Hornet branca. É Hornet? É, da Yamaha. Hornet e da Yamaha. É a XJ. Ah, a XJ. Não, a XJ é da Kawasaki. Ah, então. Que você me deu. Você ainda tá jogando bingo, mano, ou não? Tô, cara. Tô tudo lindo. Continua, viu, mano. Que você tinha ganhado no meu sonho e me deu a moda daquela. Nossa, aí sim. Mas você tava morto, né? Pra aproveitar. Eu aproveitei sua grana, tá ligado? Mas, mano, é isso aí, mano. Ele é aqui. Quem foi lá no cativeiro atrás de ser, mano? Quem? Ele, mano. É. Você já faz meio que troca-troca na vida real, né, mano? O cara tá tomando chá de fita, velho. Chá de fita. Não, eu parei, mano. Eu parei. Eu parei de tomar chá de fita. Eu parei de tomar chá de fita. Não, mano. Não, mano. Eu parei de tomar chá de fita. Mas é isso aí, rapaziada. Tô vazando nessa aí. Eu só vim ver se você estava bem mesmo, tá ligado? Só foi um pesadelo, velho. Nada mais. Você não tem nenhuma arma, não, né, japonês? Porque você e o Paulo tinha um arsenal, velho. Peraí, não. Aí, Jafa. Falar que ainda tem arma, já, rapaz. Um arsenal? Um arsenal de armas, mano. Sem faquinha de cerveja. Eu também. Fala. Beleza, mano. Valeu, mano. Vou jogar no bingo, hein? Joga lá, mano. Falou, Luquinha. Ó, Luquinha. É nóis. Nunca vamos tretar, hein, mano. Porque ele não sonha se estava ter o terror, hein, velho. Valeu, mano. Falou. Nossa, mano. Ainda bem que todo mundo estava bem, velho. Vamos para casa agora. Voltando para casa aquela noite, eu não parei de pensar e não parei de agradecer que isso só foi um sonho. Mas se a gente parar para pensar mesmo, isso pode ser verdade. Às vezes, por uma coisa tão banal, a gente acaba levando tão a sério e coisas horríveis acontecem. Então, essa é a minha deixa para vocês. Não é só um sonho, não é só uma série. Não é só por visualização, certo? Dê valor aos seus amigos. Façam novas amizades. Nunca pense maldade. Pense coisa ruim para os outros. Porque isso pode acarretar várias coisas. Nessa série eu perdi todos os meus amigos. E todos os meus inimigos também. E você viu o final. Todos podiam estar juntos rindo, dando risada. Mas se fosse na série, onde a gente estaria? Então, pare e pense suas atitudes e agradeça a Deus pelas pessoas que estão ao seu lado. Às vezes não são tantas, mas elas sim querem o teu bem. Esse é o meu recado do Renato Garcia e dos meus amigos que me ajudaram a fazer essa série. E obrigado a todos que curtiram. E é nóis galera. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.